Loqueta Music, os melhores lançamentos Volta aí, volta aí E eu imaginando, ela me dando um pedacão Tô grotando a treta, não via, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu E faz, e faz, é o Waddlew Waddlew, 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 Waddlew Primeiro tu é bola, depois então Tipo, tipo, tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Waddlew Waddlew, 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 Waddlew Primeiro tu é bola, primeiro tu é bola, depois sentar no céu Mago, meu peito, eu sou o mestre do céu Pesicopata do jeito Porra, volta aí do começo, boy Só nós dois dentro do carro, o destino é cruel Eu vou catucar no estilo Waddlew Com a malvadeza que malícia, não falha na missão Bebê, se prepara que o pai é malvadão E eu imaginando, ela me dando um sentadão Tô grotando a treta, não via, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu E faz, e faz, é o Waddlew, 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 Waddlew Primeiro tu é bola, depois sentar no céu Tipo, tipo, tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Waddlew Waddlew, 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 Waddlew Depois sentar no céu, Waddlew, Waddlew, Waddlew Magona o peito Eu sou um mestre do céu Psicópata do céu Boa, volta aí do começo, boy Boa, volta aí do começo, boy